Olá, manas! Tudo bem? Hoje eu vim aqui a convite da Natura Una a trazer um tutorial lindíssimo de make de ano novo pra vocês. E eu tô muito empolgada pra gravar esse vídeo porque a Natura Una tá com um lançamento incrível, que é a coleção Luz. Que tem batom, esmalte, que inclusive é esmalte que eu estou usando aqui agora, pincel pra corpo e rosto, porque tem um iluminador babado pra gente usar. Gente, eu tô com a pele mais ou menos pronta aqui, como vocês podem ver, mas ainda faltam alguns detalhes pra gente deixar essa make aí muito bonita pro nosso ano novo. Então eu vou começar pelo blush, tá? Que é esse blush aqui. É o blush uva mate, na cor uva mate. E eu adorei essa cor só de olhar assim, então a gente vai passar agora pra ver como é que vai ficar aí na pele. Com o blush a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu, por exemplo, me empolgo muito, então eu preciso dar uma maneiradinha. Eu vou de pouquinho em pouquinho sempre, tá? Pra não ficar aquela chinelada, né? Ó, mas já deu um efeito bem legal. Agora que a gente já tá com o blush aplicado na medida certa, tudo certinho, a gente vai pra um dos produtos da coleção Luz, que é o batom labial cristal, tá? Tem essas quatro cores incríveis e eu tô muito em dúvida ainda, não sei o que usar. Agora eu vou apresentar pra vocês os nomes, tá? Desses batons maravilhosos. Estou na minha mão aqui já com o cobre, o nude, o rouge e por último tem o rosê, que é muito delicadinho. Eu já fiz a minha escolha, tá? Vou escolher o nude mesmo, eu achei muito lindo. E eu vou passar ele na boca e nos olhos também. Vocês viram como a aplicação é fácil, né? Eu achei muito versátil, até legal pra gente levar uma coisa só na bolsa, né? Caso esteja se maquiando com pressa. Sobre a cor, eu achei muito bonita, principalmente pra mim, que amo brilho. Então é um citilante bem sutil, eu gostei bastante dele. E agora o próximo passo é a máscara de cílios. Essa aqui, tá? E o nome dela é Secrets. Eu achei muito bonita, com um designer muito legal. E ela tem dois tipos de aplicadores, eu vou mostrar pra vocês. Esse é o aplicador normal, tá, gente? A gente vai tirar ele aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Ele é reto, tá? Reto, normal. E aí, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, você pode girar ele e aí ele vai ficar com o aplicador girado. Então, pra quem prefere usar, assim, uso reto, normal. E pra quem prefere usar ele girado, porque acha que o formato do olho fica melhor, pode usar assim também. E agora eu vou aplicar aqui e mostrar as duas maneiras pra vocês. Pronto, gente, já fomos aqui com a máscara de cílios. Já tá tudo certo, já tem olho, já tem boca. Só que tá faltando ficar um pouco mais iluminada. E o que eu vou usar vai ser esse iluminador aqui, tá? Do Natura Una. Para corpo e rosto. Então, mais prático ainda. Pra quem gosta de carregar pouca coisa, vai ser incrível. Essa é a embalagem, tá? Que eu vou mostrar de pertinho. Olha só, na embalagem já brilha muito, né? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, também temos aqui, ó, um pincel que é pro corpo e pro rosto, tá? Então, eu vou aplicar esse iluminador com ele. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar primeiro no colo. Aqui, que eu gosto muito desse efeito. E vou aplicar aqui também, com o mesmo pincel. Só que eu vou preferir colocar no colo primeiro. Pra eu pegar o restinho aqui e dar uma aplicada, tá bom? Gente, vocês viram como esse iluminador é tudo? Tudo, tudo, tudo. Super prático de passar. Eu gostei muito desse glamour todo. E agora eu vou mostrar pra vocês o esmalte que eu tô usando. Que eu comentei lá no começo, mas eu não falei o nome pra vocês. E o nome do esmalte que eu estou usando é o Cristal Rouge, tá? Vou colocar a minha mãozinha aqui, bonitinha, pra vocês verem. Olha como é incrível. É tudo muito delicado dessa linha, entendeu? Então, eu amei. A cobertura é alta, tá? Eu não precisei passar muitas mãos do esmalte. E a secagem é super rápida. Super rápida mesmo. Então é isso, gente. Nossa make de ano novo tá pronta. O que vocês esperam do ano que vem? Me fala aqui nos comentários. Eu tô muito empolgada. Eu acho que vai ser um ano muito bom pra mim, pra minha família, pros meus amigos. Tô super empolgada pra alguns projetos novos que vocês não têm ideia do que vai rolar. Então, eu acho que vai ser um ano muito legal. Então, desejo pra você que tá assistindo esse vídeo um ano muito bom. Que a gente tenha um 2021 incrível. E vai ser. Então é isso, gente. Me contem aqui quais produtos que vocês mais gostaram. O que você mais curtiu nessa make. E reproduz. Reproduz e me marca, tá bom? Então é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.